Desculpe, viu, Dando? Aí, tá falando. O que que é? O que que ele tá falando, hein? Ele falou que dentro daquele imóvel lá tem... Tem frango, e tem um bolo, tem vinho, e coxinha, empadinha, tudo pra nós armassar aí. Tá falando, hein? Vai ver se é verdade, mulher. E você acredita nessas besteiras? Vai, mulher. Tá bem, e eu vou só pra te satisfazer, mas claro que não tem nada. E empada, tem empada aí bastante. Tem frango, e tem aquela comida de turco também, o quibro. Não esqueça do vinho. Assim que você acabar de comer, você vai embora, Carlos. Você, minha irmã, você tem a obrigação de me ajudar. Dinheiro eu não lhe dou mais. Carlos, por que que você não arruma um emprego, não muda de vida? Vai começar o sermão? A única coisa que eu posso lhe dar é conselho. Se você não quiser ouvir, vai embora. Porque eu não quero que meu marido chegue aqui e encontre você. Ele fará um foco ao bodó dos diabos. Ah, eu bato um papo com ele. Ele é meu cunhado e ele tem a obrigação de me ajudar. Bobinho, ele põe você daqui pra fora a bofetões. Olha o homem aí, tá vendo? Eu não pensei que ele fosse voltar tão cedo. Se ele encontrar você aqui, eu não sei o que ele será capaz de fazer. Ah, calma, maninha. Eu bato um papo com ele. Que bate-papo com ele? Eu não quero brigar com meu marido por sua causa. Vamos, esconda-se. Escondei por quê? Eu sou homem, eu vou enfrentá-lo. Se você fosse homem, você não viria pedir dinheiro à sua irmã. Vamos, esconda-se de pressa, hein? O que que tá querendo aí? Eu não tô querendo nada, não. Não vê o senhor? Eu tô viajando com meus meninos e nós ficamos desprevenidos. E os meninos tão com fome. Eu vim ver se o senhor dá pra arrumar alguma coisa pra nós comer. O senhor vai arrumar e a cara tá contando. O senhor é um homem que não faz questão de repartir o que é seu com os outros. Faz? Não. Ah, tá na cara, a gente tá vendo. Aqueles meninos que tomam o portão ali são seus filhos? Todo frio, meu. Não parece, não? Não. Não parece, mas sabe que o diabo dos diabinhos é um diferente do outro? Está bem, vamos lá pra dentro. Então vamos. A viagem não deu certo e eu tive que voltar antes. Esse nosso amigo vai almoçar conosco. E eu não sabia que você viria agora e eu não aprontei nada. Ah, isso não tem importância, dono. Pedro Malazarte come o que tiver. Então sente-se. Senhor, obrigado. Bota esse ganso no chão. Não, ele fica no colo mesmo. Eu não botei ele embaixo da mesa porque eu não me separo desse ganso pra nada na vida. É mágico. Tem quebrado cada gaio pra mim, eu converso com ele. Só vendo, ele fala bonito quanto a cada casa de assombração que dá gosto. Conversa com o ganso? Ô. O senhor me desculpe, mas eu só tenho esse refrigerante e esses pastéis. Ah, não tem nada, dono. Rico come pouco mesmo. Engraçado, seu marido falou pra mim lá fora que onde come um, come quatro, mas aí não come nada. Desculpe, viu, dono? Aí, tá falando. O que que é? O que que ele tá falando, hein? Ele falou que dentro daquele imóvel lá tem... Tem frango e tem um bolo, tem vinho e coxinha, empadinha, tudo pra nós almoçar aí. Tá falando, hein? Vai ver se é verdade, mulher. E você acredita nessas besteiras? Vai, mulher. Tá bem. Eu vou só pra te satisfazer, mas claro que não tem nada. Tira empada, tem empada aí bastante. Tem frango. E tem aquela comida de turco também, o quibro. Não esqueça do vinho. Mas isso é mágica mesmo. Mas esse ganso fala mesmo? Oh, se fala. Eu enjeitei vinte contas pra ele ser speak de rádio. Hoje até que ele não falou muito, ele tem dia que inventa a coisa mais importante ainda. Mas ele faz aparecer coisa mais importante? Oh, isso pra ele é sopa. Ele faz aparecer até um homem, se precisar. Ah, eu não acredito. Você pode não acreditar, mano. Sua mulher acredita, não acredita? Acredito, sim. Acredita a cara dela. Claro que ela acredita. Quer ver? Gansinho, querido. Vamos fazer aparecer um homem? Vamos, vamos. Aí já tá tremendo. Vamos. Vamos. Oi, oi. Já vem vindo. Tá chegando. Já chegou. Mas veio depressa. Ah, com o ganso é assim. Ele tá falando qualquer coisa. Como é? Diz que tá dentro daquele armário ali. Ah, só eu vendo. Pois vamos ver, ué. Como vai, velho? Cachorro! Não tinha outro homem pra esse ganso fazer aparecer? Pergunta pro ganso. Fala pra esse ganso fazer desaparecer aquele malandro ali da minha casa. Agora não sei não se ele vai atender. Gansinho, Gansinho, Gansinho. Faça desaparecer esse homem da casa do moço. O negócio não tá bom, não. Ele falou que tá muito cansado e só vai principiar trabalhar amanhã outra vez. Você quer vender esse ganso? Vender eu não queria, né? Mas como o senhor é um homem muito simpático, sua mulher também muito indireita, muito correta. Então, eu vou vender. Pode oferecer. Eu te dou mil cruzeiros por ele. E isso é pouco, não? Tá com a carteira cheia e oferece só isso. Mas não tem nada, não. O senhor pode ficar, mas com o contrato. Deu carregar toda essa comida aqui pros meus meninos, né? Ah, pode levar tudo. Pode, né? Então, segura aí. Vou carregar com toalha e tudo. Tá bom, então? Até logo. Até logo, senhor Pedro. Muito obrigado. O senhor não vai se arrepender. Nem o senhor viu que, graças ao ganso e a bondade da sua mulher, o senhor vai estar sempre com os armários cheios. Muito obrigado. É de manhã vou trabalhar.